E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Mostar, canal de manutenção de moto, onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Estamos aqui com outra Lidz, imagina né, tinha que ser né? Outra Lidz aqui é do... esqueci o nome dele, acho que é Douglas. Bom, trouxe aqui pra gente trocar a caixa de direção e ver isso aqui ó, ela tá poçante. Então assim, só de parar ontem que ela já começou a pingar, aí tiramos a tampa que pingou mais ainda e agora nós vamos desmontar aqui pra ver de onde se origina esse vazamento. Geralmente é aqui né, no retentor do virabrequim, porque vai outro aqui ó. Então vamos desmontar pra gente ter certeza de onde é, pra gente poder arrumar tá? Então, por enquanto é só, só queria mostrar aqui pra vocês o que eu acho estranho assim né, tá bem melado de olho aqui, aparentemente a caixa foi limpa, mais ou menos né, mas ficou acumulado sujeira ali nas faces dos triângulos aqui ó, isso é meio estranho, acho que alguém já tentou limpar ou arrumar e parou pela metade eu acho tá? Mas é tudo achismo, então vamos desmontar e ver o que nós achamos tá? Pra passar pra vocês. Então, ah esqueci o termo, ela veio pra trocar óleo também, se é que vai ter óleo ainda no motor né, do jeito que tá vazando, tá poçante, de repente nem tenha, não tenha óleo ou não tenha tanto óleo assim. Tá? Então vamos desmontar pra gente descobrir, depois eu passo pra vocês. Então, não se esqueça de inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra receber notificações de novos vídeos, dá um joinha pra gente, comentem, compartilhem e até daqui a pouquinho.